Seguinte, não mostra o teste ainda não, olha aqui pra câmera Olha pra câmera aqui ó, fica quietinho, paradinho, isso Fala aí, você veio fazer uma tatuagem né? Vim Vem fazer uma tatuagem? Vim Gostou da tatuagem? Gostei Gostou né? Legal O que você tava fazendo aqui? Roubando Roubando, certo Roubando o que? Trabalhador? Uma bicicleta É? Mas de quem? De um cara que não tem perna Fala, fala comigo, repete Um cara que não tem perna É, olha pra câmera O cara que o que? Um cara que não tem perna E o que que ele faz? Ele trabalha no farol É, ele trabalha no farol, por quê? Pra não fazer o que? Pra não roubar Entendi Vamos mostrar essa tatuagem agora? Ó que beleza, vamos mostrar essa tatuagem Tá seco Pessoal vai, segura o cabelo aí Tá seco? Segura, põe o cabelo pra trás Ih, sei lá, vamos Ó a tatuagem dele ó Eu Fica quieto aí, caralho Eu Sou O que que é? Ladrão Eu o que? Sou ladrão Ih, vacilão Gostou da tatuagem? A tatuagem nova do garoto aí ó Só vocês, seus ladrão Filha da puta Vocês merecem morrer, velho Aí O cara chegou aqui na maior boa vontade Aí que legal Ele fez uma tatu pro mano aí ó Ele quis Você que tá no Facebook aí no Youtube Lógico que você já deve ter visto esse vídeo aí Desse molequinho Que Tatuaram a cabeça dele aí Você acabou de ver o vídeo Coloquei aí Né Tatuaram a testa dele aí Mas sabe por quê? Você ouviu o porquê que tatuaram na testa dele? Porque ele tava roubando um aleijado trabalhador O cara tinha uma bicicleta como meio de locomoção Porque o cara era aleijado O cara ia ter um bicicleta pra ir pro farol vender as coisas Pra ter o que comer Pra Né Pra não fazer o que esse vagabundo tá fazendo Roubar Né Mas aí esse pilanda de safado, esse vagabundo Vai lá roubar a bicicleta do cara É certo isso? É certo o que ele tá fazendo? Entendeu? Aí Os tatuadores pegaram ele no flagra Falam assim Bom, vamos Te enfeitar agora Aí tatuando a testa dele Sou ladrão e vacilão E é verdade E sabe qual o problema disso tudo? É que o pessoal do direito dos humanos Não é direito dos humanos Que nós não temos direito dos humanos aqui Direito dos humanos Né Vai cair de pau em cima dos tatuadores Vai cair de pau em cima dos caras Entendeu? Porque o ladrãozinho safado Fez carinha de choro Carinha de peninha E você ficou com pena? Adota Leva pra tua casa Bota um ladrão dentro da tua casa Você faz isso? Bota um ladrão dentro da tua casa Quero ver Você que defende o direito dos humanos aí Bota dentro da tua casa pra morar contigo Adota Tá com pena? Adota Eu vou usar esse argumento até morrer Tá com pena? Adota Não vem Psicologia reversa não Que aquilo não cola não Tá com pena? Adota Leva pra casa Tá com pena de bandido? Leva pra casa Entendeu? Aí O pobre coitado do trabalho adorou lá Vai ficar como? E se esse vagabundo roubasse a bicicleta dele? Você do direito dos manos Ia Ajudar Esse senhor Que perdeu a bicicleta? Ia Ia o cacete Ia o cacete Agora já que tá na mídia Esse molequinho aí Que até está tatuado aí Bem feito pra ele Bem feito mesmo Você vai cair de pau Em cima dos Tautadores Né? Vai pedir um Mandado de prisão Pra esses caras aí Né? A agressão física Né? Lesão corporal Né? Coação Né? Cárceiro privado Esses caras vão ser Condenados por isso Vão ser presos por isso Sabia? Por mais que eles tenham feito justiça De evitado o ladrão De ter roubado a bicicleta O pessoal dos direitos dos manos Vai cair de pau E são dos caras que fazem isso aí Esse é o Brasil que a gente vê Né? Tá lá O pessoal do TSE Né? Foram fazer votação De cassação Da chapa da Dilma Entendeu? Aí Quatro ministros lá Votaram contra A cassação Por quê? Tem rado preso aí? Será que tem Alguma merda Já começando a feder Já? Será que tem? Por que que eles votaram contra? A gente tá ferrado, cara A gente Se a justiça Que era Pra intervir Com o mau uso do governo Está contra o povo O que cabe a gente fazer? Ir pra rua Entendeu? Ir pra rua Manifestar mesmo Pacificamente Não o pessoal Igual o pessoal de esquerda do PT Que sai quebrando tudo na rua aí E fala que é democracia Não aceita ouvir o contrário Se você começa a falar Das coisas que o Lula Roubou Você é fascista Você é nazista Entendeu? Você é isso tudo Né? A gente tá na merda A gente tá na merda O país que a gente tá vivendo Num momento Tá uma merda Tá uma desgraça Aí O pessoal dos direitos humanos Vai se preocupar É Empreender os caras Que fizeram A tatuagem na cabeça Do molequinho aí Porque o molequinho Foi roubar Um aleijado Né? Se esse Palhaço desses moleques Estivesse trabalhando Estivesse estudando Fazer alguma coisa Que é um moleque Você olha É um moleque Se estivesse trabalhando Fazendo alguma coisa Que preste Entendeu? Não estaria com a tatuagem Na testa agora Mas não Quer dar uma de bonzão Quer ser bichão Né? Igual lá eles falam em São Paulo Pô, tu é bichão mesmo, mano Quer ser bichão Aí vai fazer o que? Vai roubar Não, gente Nós estamos na merda Nós estamos na merda mesmo Se a gente for depender Desse pessoal Que se dizem Fazer frente ao povo Nós estamos na merda mesmo, tá? Então Fica aí o recado